Assessor de investimentos, que é o assistente dos especialistas, o primeiro cargo, faixa salarial em média R$ 5.200,00. Especialista 1, em média R$ 6.900,00. Especialista 2, que é o especialista de gestão de patrimônio, em média R$ 9.500,00. E o especialista 3, que é o especialista private, em média R$ 13.000,00. Esses salários podem variar de acordo com quantas promoções a pessoa teve, se ela veio de outro cargo ou não, ou se ela veio de mercado ou não, se ela recebeu uma proposta. Mas a média é essa. Assessor R$ 5.200,00. Especialista 1, R$ 6.900,00. Especialista 2, R$ 9.500,00. Especialista 3, entre R$ 12.000,00 e R$ 13.000,00. Mas pode variar.